Então a gente inicia com muito carinho e com muita alegria a cantoria, a última cantoria do ano, chamando ao palco Flávio Bertola, que vai cantar Resumo. Flávio Bertola, que vai cantar Helena. Olá pessoal, eu ia cantar uma música Silvinho, mas o meu compacto chegou aqui, o Lucas Nascimento, vitalista da nossa banda. A gente vai estar lançando no dia 18 de dezembro no Museu Animar de Paula, esquina da Rua da Bahia, com Guajajares. Esse CD aqui vai ser às 20 horas. Quem puder comparecer, paga R$15 e leva o CD. Opa! 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 Obrigada. Femina branca como a leve Doce, doce, doce como o melo Bala perdida no meu coração Lerro a daninha se espalhou no colchão Heroína pedejada Parada cardíaca Desfibrilação Recuperou-se e voltou Helena mu não curou Vaso ruim não quebra Helena Helena branca como a neve Doce, doce, doce como o melo Bala perdida no meu coração Lerro a daninha se espalhou no colchão Heroína pedejada Heroína pedejada Parada cardíaca Desfibrilação Recuperou-se e voltou Helena mu não curou Vaso ruim não quebra Faz o ruim não quebra Helena branca como a neve Helena branca como a neve Ele não desaparece Ele não desaparece Eu fico louco como um cão Helena, Helena Cadê você, sua neurótica? Cadê você, sua neurótica? Cadê você, sua neurótica? Helena She's lost control again She's lost control again She's lost control again She's lost control again Valeu pessoal, obrigado